Eu sei que nós falamos muito sobre o tempo de dispersão nas redes sociais, no telefone e como isso atrapalha a nossa carreira. Mas hoje vamos falar justamente em como usar as redes sociais para alavancar nossas carreiras e negócios. Então, se você tem esse intuito, começa seguindo a gente. Porque se você não sabe, nós damos muitas dicas e conteúdos que podem te ajudar muito profissionalmente. O que você deve postar e com que frequência você deve postar? O que é mais poderoso? Um like ou um retweet? Aqui está o que você precisa saber sobre as plataformas de mídia social mais populares para ambientes profissionais. Seja para expandir sua rede, construir um negócio ou encontrar um novo emprego. A mídia social é agora uma parte crítica da forma como as pessoas, na maioria das esferas da vida, se comunicam. E uma parte fundamental de como o trabalho é feito, desde as corporações aos órgãos governamentais. A mídia social permite que você faça pelo menos quatro coisas importantes. Primeira, descubra novas tendências e ideias. Segundo, conecte-se com públicos novos e existentes de maneiras mais profundas. Terceiro, traga atenção e tráfego para o seu trabalho. E quarto, construa, crie e aprimore sua marca. À medida que as mídias sociais se tornaram mais populares, também há mais casos de pessoas que tiveram problemas por seus hábitos de rede social. O fato é que é impossível separar o uso pessoal do social, do profissional e tudo que você diz online pode e será usado contra você. Existem maneiras pelas quais você pode tentar proteger sua privacidade e controlar quem vê determinado conteúdo. Mas o ônus é de você estar atento. Portanto, quanto mais sério você levar suas atividades de mídia social, melhor será o resultado. As mídias sociais mudam o tempo todo. Por isso é importante acompanhar a evolução das plataformas e continuar buscando formas de otimizar o uso das ferramentas disponíveis. Se você é funcionário, esteja ciente das políticas da empresa sobre o uso das mídias sociais. Cada vez mais, corporações estão instituindo ou revisando suas políticas. E tome muito cuidado com a Lei Geral de Proteção de Dados e suas implicações. Vamos falar agora rapidamente das cinco mídias mais importantes para a sua carreira. Se você quiser se aprofundar mais, ouve o nosso podcast aqui embaixo, pois lá nós abrimos bem o tema e o conteúdo é bem explicado. Então, uma rede social que você não pode descartar quando pensa em carreira, mesmo que não goste de mídias sociais, é o LinkedIn. Mas tome cuidado. A maioria das pessoas simplesmente aceita isso e começa a usá-lo em pânico quando precisa mudar de emprego. Muitas vezes é tarde demais nesse ponto. É melhor você aprender a usá-lo quando você não precisar dele. O LinkedIn funciona melhor quando você o usa como uma ferramenta de gerenciamento de carreira. E não apenas para busca de emprego. O LinkedIn oferece várias maneiras de expandir sua rede. Encontrando e se conectando com profissionais relevantes em seu setor. A chave é encontrar, abordar e se conectar com pessoas que você já conhece. Pessoas que você gostaria de conhecer e pessoas que você deveria conhecer. Você também deve postar seu próprio conteúdo, mostrando sua experiência, mas isso com uma certa regularidade. A conta gratuita do LinkedIn funciona bem, mas você pode querer experimentar a versão premium. Se você está procurando emprego, vale a pena pagar pelos recursos que incluem a capacidade de enviar e-mails para pessoas que você ainda não conhece pelo site e também se conectar de novas maneiras com os recrutadores. O Twitter é caracterizado pela brevidade. É quase uma mídia de pitch. A natureza instantânea do Twitter significa que você é capaz de saber em tempo real sobre os desenvolvimentos em suas áreas de interesse e também poder compartilhar, comentar, fazer parte de uma conversa global que vai bem além das pessoas de que você é amigo. Postagens inteligentes, relevantes e oportunas podem ajudar você a aumentar o perfil da sua empresa ou prestígio em sua rede. O Facebook é ainda uma das ferramentas mais poderosas das redes sociais. É uma ótima maneira de se conectar com a família, amigos e amigos de amigos. Ele continua sendo principalmente uma rede pessoal para a maioria das pessoas, mas ele também é útil para os negócios e sua divulgação profissional. Como a maioria das plataformas, o Facebook oferece configurações de privacidade para o seu perfil, para que você possa decidir com quem você vai conversar e quem pode ver o quê. As configurações incluem conteúdo que pode ser visto por todos online ou apenas por seus amigos ou por grupos personalizados que você cria. Colegas de trabalho, por exemplo, familiares ou colegas de escola. A maioria das pessoas não presta atenção a essas configurações e às vezes fica surpresa porque, digamos, quem viu uma foto não era para ver. Enfim, o Facebook pode ser usado para se conectar com influenciadores em seu campo, possíveis empregadores, compartilhar artigos e outros itens que mostrem ao mundo seus interesses. Ele ajuda a moldar sua imagem. O Instagram, constituído em torno de fotos, vídeos e legendas, cresceu para 800 milhões de usuários e faz parte cada vez mais do mundo dos negócios. Se você e seu trabalho são orientados visualmente, o Instagram deve fazer parte do seu kit de ferramentas de negócios. Qualquer empresa voltada para os consumidores, incluindo viagens, beleza e muito mais, pode se sair bem no Instagram. Mas também vemos empresas tradicionais usando o Instagram. Tal como acontece em muitas outras plataformas, a procura de emprego no Instagram é, basicamente, você ouvir e interagir com empresas e indivíduos relevantes. Você pode usar o Instagram para aprender sobre alguma empresa específica e sua cultura, bem como descobrir o que está influenciando os tomadores de decisão em diferentes áreas. Muito do que você vê no Instagram é fortemente produzido com ajuda profissional e sua capacidade de replicar sua escala e sucesso é improvável se você estiver trabalhando por conta própria. Por último, vamos falar do Snapchat, que é um pouquinho menos difundida aqui no Brasil. Dependendo do seu setor e de quem você está tentando alcançar, especialmente millennials e mais jovens, o Snapchat pode fazer sentido para você. Ele oferece uma variedade de ferramentas e dicas para as empresas, principalmente construídas em torno de anúncios pagos. Enfim, estas são apenas diretrizes gerais para essas cinco plataformas de mídia social. Uma palavra de cuidado, manter as várias plataformas e criar vários itens para postar todos os dias pode ser exaustivo. Às vezes, dedicar algum tempo para observar e analisar o que as outras empresas e pessoas estão fazendo pode ser uma maneira refrescante de reavaliar quais os tipos de postagens são mais adequados para você e seu trabalho. A melhor maneira de garantir o sucesso é pensar cuidadosamente antes de postar e avaliar constantemente o que você está postando e suas atividades online em geral. A conclusão é que nunca deve ser esquecido, é a máxima de que o bom senso na vida sempre prevalece. E é a mesma coisa nas mídias sociais, você precisa de bom senso. Até a próxima!